Música 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 O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Não, 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 não! E a voz é sofrir, é sofrir, é sofrir, o coração é sofrir E a voz é sofrir, 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 Eu quero de se sorrir Só que eu preciso não é desse dinheiro lá Não é que o mundo sorri, o céu é frio, não pode morar Não é que o mundo sorri, não é que a alegria Não é que a aliança, sim, não é que a aliança Não é que a aliança, não é que a aliança Não é que a aliança, sim, não é que a aliança Não é que o mundo sorri, não é que a aliança Não é que o mundo sorri, não é que o mundo sorri, não é que a aliança Amém. Amém. Amém.